Oi pessoal, aqui quem tá falando é a Nayara. Se você chegou até esse vídeo e você quer saber mais informações sobre o DHT Blocker, será que o DHT Blocker vai mesmo parar sua queda de cabelo de uma vez por todas ou é mais uma dessas promessas milagrosas que tem por aí? Fica comigo até o final porque eu vou trazer aqui um compilado de informações bem objetivo para estar ajudando vocês a saber a verdade e também, gente, eu tenho avisos muito importantes porque tem pessoas perdendo dinheiro ao comprar o DHT Blocker aqui na internet. Bom, a primeira coisa que eu acho muito importante a gente saber é se um produto é seguro para a nossa saúde. E o DHT Blocker não é uma medicação, tá bom? Ele é um suplemento alimentar 100% natural, não possui efeitos colaterais, inclusive, gente, ele é aprovado pela Anvisa. Então, assim, é muito tranquilo, você pode estar tomando ele sem medo de estar ficando com dependência como outras medicações para a queda de cabelo, que acontece, né? Causa dependência, você não pode beber, não pode ter interações com outras medicações. Esse não é o caso do DHT Blocker. Bom, por ele não ser só uma medicação e ser um suplemento, ele não é vendido em farmácia ou em qualquer lugar. Ele só é vendido no site oficial dos produtores. E aí já vem o meu primeiro alerta. Muito cuidado, porque as pessoas estão dando golpes na internet. Então, elas estão falsificando, aí vende o DHT Blocker, que não é o original. Aí a pessoa vai lá, toma. Não tem efeito. Ou então, fica sem receber o produto, tem cartão clonado. Então, gente, muito cuidado. Preste atenção onde você vai adquirir informações. Não saia passando seu cartão por aí. Eu deixei aqui abaixo para estar ajudando vocês o link do site oficial. Lá você vai encontrar as informações verdadeiras, tem depoimentos. Você vai ter acesso à garantia caso você queira adquirir o produto, tá bom? Outra coisa que eu acho muito importante a gente saber é como é que surgiu esse DHT Blocker, né? O que é que ele faz? Bom, o DHT Blocker, gente, ele é uma tecnologia japonesa que veio aqui para o Brasil há pouco tempo. E ele ajuda a controlar e a bloquear o hormônio DHT, que causa adoecimento no nosso couro cabeludo e acelera a queda. E isso causa calvície, falhas. Então, isso mexe muito com a nossa autoestima. Não só dos homens, como das mulheres também. E por isso o DHT Blocker tá fazendo tanto sucesso. Porque ele ajuda, gente, a desentupir as papilas do folículo capilar. E aí, desentupido isso, ele ajuda com os seus nutrientes a crescer o cabelo de forma muito mais rápido e muito mais saudável. Foram feitos vários testes clínicos. Ele deixa o cabelo até quase 100 vezes mais forte e para a queda em 90%. Em mais de 90%, diminui a queda dos fios. Então, assim, os resultados têm sido, assim, surpreendentes. Lá no site oficial, você vai ver várias fotos antes e depois, pra você ver a diferença. É muito gritante. Agora, gente, já veio meu segundo aviso. Muito cuidado com promessas milagrosas que você vê por aí. O DHT Block, ele é maravilhoso. É um suplemento inovador que tá diminuindo muito a queda, ajuda o crescimento. Mas não é um milagre. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa tomar todos os dias. Ele tem uma tecnologia, gente, sublingual. Então, você bota 12 gotas embaixo da sua língua. Todos os dias. Aí, você vai ver esse efeito. O seu corpo, ele vai fazer isso de dentro pra fora. Não adianta você tomar um dia. Esquecer dois. Ah, eu tomei 30 dias, pronto. Agora, meu cabelo não vai mais ficar caindo. Não é assim. O ideal é que você faça um tratamento de 3 a 5 meses pra ver melhores resultados. E aí, já tem uma outra coisa que eu achei muito interessante. Porque eu fico com medo de perder dinheiro na internet. O DHT Block, ele tem uma garantia de 90 dias. Então, você pode estar tomando ele durante 3 meses, experimentando se ele vai fazer bem ou não pra você. E aí, caso você não goste, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Então, isso dá uma tranquilidade pra gente. E mostra também o compromisso dos produtores de confiar no produto. Então, eu achei um ponto muito positivo. Eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo. Ter tirado as dúvidas. Comenta aqui embaixo se esse vídeo te ajudou de alguma forma pra que eu possa fazer mais vídeos desse jeito. E não esqueça, não vá cair em golpe. Vá lá no site oficial que eu deixei na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.